O Instituto Água e Terra divulgou nesta terça-feira o balanço das ações de fiscalização realizadas durante o defeso da Piracema, período de restrição à pesca de espécies nativas para preservar a reprodução dos peixes. Foram cinco forças-tarefas organizadas pelo órgão ambiental, com o apoio do Batalhão de Polícia Ambiental Força Verde, desde 1º de novembro de 2023, com apreensão de mais de 190 mil quilos de peixes. Emissão de 92 autos de infração ambiental e aplicação de próximo de R$ 300 mil em multas. As operações ocorreram em 36 municípios do Paraná, com um total de 2.152 quilômetros de navegação, e resultaram na captura de diversos equipamentos de pesca. Foram apreendidos 8.110 metros de redes de malhas diversas, 46 mulinetes e carretilhas, uma tarrafa, 74 espinhéis, 3.815 metros de cordas de espinhéis, 48 boias loucas, 97 caniços de bambu, 336 anzóis de galho, 35 samburas, 132 galões de espera, um motor elétrico, 3 arpões, conjuntos de apetrechos de pesca, também fisgas e passaguá. A partir desta quinta-feira, a pesca volta a ser permitida, seguindo a legislação ambiental.